O ministro da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, recebeu nesta sexta-feira em Brasília jornalistas em um café da manhã para divulgar o balanço da atual gestão dos 100 primeiros dias da gestão dele na AGU. Durante o evento ele falou sobre a criação de uma força-tarefa que vai acompanhar todos os trâmites da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados e também no Senado até a aprovação. O ministro também falou sobre ações importantes que foram desenvolvidas pela AGU durante esses 100 primeiros dias e destacou a ação realizada em Brumadinho. Essa e outras informações você acompanha logo mais no Repórter Nacional às seis horas da tarde. Até lá. Olá, você já ouviu falar em fisioterapia pélvica? Nossa equipe veio conversar com uma especialista sobre esse tratamento para incontinência urinária, um distúrbio que atinge 10 milhões de pessoas no país segundo a Sociedade Brasileira de Urologia e é mais frequente em mulheres e idosos. A polícia militar foi chamada para acabar com o protesto de alunos da escola estadual Professor Frederico de Barros Brotero, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os estudantes alegam que o diretor tem fechado os portões da escola sem tolerância do horário. Muitos alunos trabalham e não conseguem chegar a tempo. Nas imagens que circulam em redes sociais, é possível ver um dos policiais empunhando uma arma que, segundo a Secretaria de Segurança de São Paulo, seria uma arma não letal. As condutas do policial e do diretor da escola serão apuradas. Olá, pessoal que acompanha o EBC na Rede. Eu estou aqui na cidade de Osasco, onde treina a equipe do Aldax que vai fazer a semifinal da Superliga Feminina contra o Minas. A outra semifinal é entre o Dentil Praia Clube e o SESI Bauru. De todos os detalhes, a gente traz no estádio, às sete e meia da noite. Até mais! Olá, amigos internautas! O Flamengo se prepara para enfrentar o Fluminense neste sábado pelas semifinais do estadual. O time tem a vantagem do empate e não deve poupar ninguém para o Clássico. A dúvida é se a Rascaeta vai ser lançada desde o início do jogo ou será lançada ao longo da partida pelo treinador Abel Braga. Quem vai responder a esta pergunta será o técnico Abel Braga, mas só instantes antes do jogo começar. Um abraço! A Mostra Tarsila Popular entrou em cartaz hoje no MASP aqui em São Paulo. O quadro de 1928 Abapuru, integrante do Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires e grande símbolo do modernismo brasileiro, é uma das estrelas dessa exposição. São cerca de 120 obras de Tarsila do Amaral entre pinturas, desenhos, que estão à disposição do público até o dia 23 de junho. O MASP fica na Avenida Paulista e os ingressos custam 40 reais. Estudantes, professores e idosos pagam 20 reais.